Trabalharemos agora com NURBS. NURBS é uma ferramenta de 3ds Max que nos possibilita trabalhar com malhas que simulem organismos, ou seja, superfícies orgânicas. Vamos em Shapes. Clique em NURBS Curves. O 3ds Max dispõe de duas modalidades de curvas em NURBS. O ponte Curve. Vá na visão Top, clique e arraste e solte. Produza as linhas NURBS. Agora vá em CV Curve, que também é outra modalidade de linha em NURBS. Perceba que esta linha possui os pontos de controle fora da linha. Note. Selecione a linha de cima, abra seu sub-object, selecione o ponte e veja que os pontos de controle estão na própria curva. Já a CV Curve, ela possui pontos de controle fora da própria linha. Seus pontos de controle em verde não estão na linha, eles estão fora da linha. Vamos apagar essas duas linhas NURBS. Vá em Geometric e vá em NURBSurface. Selecione Point Surf. Crie um Point Surf em sua Viewport. E também um CV Surf em sua Viewport. Perceba as diferenças entre as duas. Abra o seu sub-object e perceba que os pontos de controle estão na própria malha. Já no CV Surf, como na segunda linha de Shapes, seus pontos de controle estão fora do objeto. Vamos apagar esses dois objetos. Vamos em Shapes. Vamos em File. Vamos resetar toda a nossa atmosfera de 3Z Max. Vamos em Shapes. Clique em NURBS Curve. Vá em Point Curve. Na visão Top, desenhe a curva. Agora, em Views, marque Front. Em Front, faça outro Point Curve. Para que ambos fiquem perpendiculares. Abra o sub-object. Perceba que você tem um controle de ambos os pontos de controle das duas curvas. Com as duas linhas NURBS atachadas, onde nós fomos em General e demos um Attach. Agora, vamos em Create Surface. Isso no Command Pane. Em Modify. Com o objeto selecionado, vá em Create Surface. Clique em U Loft. Clique em uma das linhas e arraste até a outra. Perceba a superfície NURBS criada. Ainda, podemos dar um CTRL-Z. Vamos copiar essas linhas atachadas. Segurando Shift. Para que o que for feito nesta linha, seja reverberada na outra curva. Para que o que for feito nesta linha, seja reverberada na outra. Perceba. Alô. Um, dois, três. Um, dois, três. Vai em Create Surface. Selecione U Loft. Clique e arraste. Perceba que o outro objeto que está instanciado irá copiar o U Loft que será aplicado em seu pai. Objeto pai e filho que são instanciados. Com objeto pai e filho que são referências um do outro. Terão as mesmas alterações em suas superfícies. Perceba no Command Panel. Em NURBS Curve. Selecione Point. Mude. Um dos pontos de controle. Perceba que o outro está sendo mudado também. São objetos referenciados um do outro. Perceba que o outro está sendo mudado também. E aí O outro está sendo mudado também. E aí Obrigado.